Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu vou falar para vocês por que eu não suplemento cálcio. Não suplemento mesmo, nunca suplementei. Vocês vão entender por que. Acompanhe o vídeo. Bom pessoal, aproveitando que vocês estão aí, quem não for inscrito no canal, já pode aproveitar para se inscrever. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, um joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, familiares, em grupo do WhatsApp, tá bom? Para todo mundo aí chegar a esse vídeo. Eu não suplemento cálcio. Não suplemento, eu sou contra a suplementação de cálcio. Pessoal, veja bem, quando a gente fala em metabolismo de cálcio, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Deve vir na nossa cabeça é o quê? Vitamina D. Eu quero ter um bom nível de cálcio no meu corpo. Cálcio está presente em tudo quanto é verdura, em tudo quanto é tipo de frutas, em carnes, está presente o cálcio. Porém, o nosso corpo tem que ter o quê? A habilidade para absorver esse cálcio. Se você não tiver níveis de vitamina D adequado, você evacua, você joga fora o cálcio dos alimentos. Não adianta. Existe uma ação da vitamina D nos enterócitos, nas células que absorvem do nosso intestino, nas células que absorvem o cálcio. Se você não tiver vitamina D, a partir do momento que você começa a suplementar a vitamina D, numa dose adequada, numa dose, não a dose que você suplementa de mil unidades por dia. Quando você começar a entender que a suplementação de vitamina D, você tem que suplementar pensando no cálcio e pensando na sua imunidade, você vai suplementar ao redor de 5 a 10 mil unidades de vitamina D por dia. E dessa maneira, você atingindo um patamar de 60 a 80 de vitamina D, você vai conseguir absorver o cálcio da sua dieta. Acabou. E, por incrível que pareça, você vai absorver tanto, tanto, tanto cálcio que é perigoso você ficar com depósito de cálcio em lugar errado. Você pode depositar cálcio no seu pé, ficar com esporão no pé, na sua coluna, ficar com esporão na coluna, calcificar o seu fígado, vai fazer um ultrassom, aparece uma calcificação lá no seu fígado, pode ter cálculo no rim, por excesso de cálcio que a suplementação de vitamina D já leva. Olha que interessante. E qual que é o segredo para a gente pegar, evitar que esse cálcio fique em excesso no nosso sangue? O segredo é a vitamina K2 do tipo MK7. Pronto. Você vai usar a vitamina D de 5 a 10 mil unidades e vai usar a vitamina K2 do tipo MK7 de 50 a 100 microgramas por dia. Acabou. Fiz a vitamina D minha, Juliano, eu estou usando 10 mil unidades de vitamina D3 mais K2 100 microgramas. Estou com 95 de vitamina D. Você está protegido. Não tem perigo por conta do uso da MK7 e da K2. Não tem perigo. Está indo tudo para o osso. Não está depositando em esporão, em rim, em nada. Você está protegido. Acabou. Ah, mas eu quero ficar em 80. Está bom. Não pare de tomar. Não pare de tomar. Diminua para 8 mil. E pode até diminuir junto a K2. 8 mil com 80. 6 mil com 60 microgramas de K2. Pronto. Aí você usa, mantém. Para que você mantenha essa faixa de 60 a 80. Dessa maneira, sim, você vai ter um suporte de cálcio bom. Por quê? O que eu vejo? Eu vejo as mulheres, principalmente, que entraram na menopausa e não fizeram a reposição hormonal bioidêntica porque a outra reposição equina, ela é condenada. Que é de hormônio de cavalo, de égua, né? De água prenha. Isso é condenado. Porque já foi visto que ela causa câncer de mama. Não pode ser feita essa reposição hormonal. Porém, a reposição bioidêntica seria o ideal fazer na mulher nos primeiros dois anos, quando ela começa a entrar na menopausa. Quando ela entrou na menopausa, nos dois primeiros anos, ela tem uma perda óssea grande, ao redor até de 50%. Aí a mulher perdeu o osso 50%. Aí vai no médico com osteoporose ou osteopenia. Não é o cálcio que vai resolver. Pelo contrário, se você fizer uma reposição apenas de cálcio, está comprovado, tem vários trabalhos mostrando. A reposição isolada de cálcio é complicada, é perigosa. Aumenta os níveis de mortalidade. Doença cardiovascular, derrame. Não pode. Está errado. Não há necessidade. Não tem sentido. É fora da fisiologia. O cálcio, não tem excesso de cálcio nos ossos e tem excesso de cálcio nos alimentos. Basta a gente aproveitar dos alimentos. Agora, o que uma mulher tem que fazer quando está com osteoporose, osteopenia? Ela tem que se preocupar com a parte hormonal para não perder mais do que já perdeu. Para que não haja perda maior de cálcio dos seus ossos. E dessa maneira você tem que estar com os níveis de vitamina D e vitamina K2 adequado. É muito importante você usar o magnésio, ou o magnésio de malato, ou o magnésio quelato. Vai depender do seu intestino. Se você tiver um intestino mais para preso, o magnésio quelato vai te ajudar. Se você tiver um intestino mais para normal ou para solto, você usa o de malato. Qual a diferença dos dois na prática? Só no intestino que vai ser diferente. Só isso. Na prática, no corpo, é a mesma coisa. Não vai mudar nada. E dessa maneira, a gente vai ter o que? Uma compensação, uma homeostase perfeita com vitamina D, K2 e magnésio. A gente vai ter o equilíbrio no nosso organismo. Porque o excesso de cálcio também pode dar o que? Vasoconstrição. Ele fecha os vasos. Ele dá espasmo muscular. Ele pode provocar arritmia cardíaca. Então, por isso que a gente tem que pensar no equilíbrio. Você, mulher, que está na menopausa, você pode repor. Se você não tiver nenhuma contraindicação e tiver algum médico que conheça a parte de reposição hormonal bioidêntica, você pode repor estradiol. Estradiol com estriol. Com certeza, você vai se beneficiar muito também. Além do estradiol diminuir os sintomas da menopausa, ele tem uma ação muito importante no metabolismo ósseo. Assim como a testosterona também na mulher. A osteoporose é muito mais comum na mulher depois dos 50 anos do que no homem. Muito mais comum. Com cerca de 20% ou mais na mulher e menos de 6% no homem. Mas, mesmo assim, a gente tem que compreender que a causa de tudo isso é o que? É hormonal. E para você, não adianta você ficar dando cálcio para a pessoa. Não vai resolver. Então, a dica que eu dou para você, você que está preocupada ou preocupado em repor cálcio, não reponha. Tire o cálcio. Ah, mas está na minha forma. Tire o cálcio. Use vitamina D com K2. Use magnésio. E você vai ver que você vai aumentar seus níveis de cálcio. Não tem jeito, pessoal. É fisiologia. Você vai absorver. Não tem como. Não tem sentido. Não existe. Não tem sentido você pegar, ficar usando cálcio isoladamente. Tá bom? Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilha e dá sempre um joinha. Grande abraço para vocês. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.